Sabe quando um sonho se torna um objetivo, e esse objetivo se torna uma realidade? E se essa realidade inspira o sonho de muitas outras pessoas? O que podemos fazer? A partir desse momento, não dá mais pra parar. Então vocês estão prontos para uma experiência inesquecível no metaverso? Vocês estão prontos para a baguncinha 2.0? Contem comigo! 5, 4, 3, 2, 1... Sejam bem-vindos oficialmente à baguncinha 2.0! Uuuuh! Irmão, isso aqui é a baguncinha onde vão enfrentar dois times e depois mais dois. Só que amanhã é a grande final. Ou seja, quatro times vão quebrar o pau, mas amanhã é o dia da... Mano, eu só sei que vai ser pegado os jogos. Porque o primeiro confronto do dia é polícia e laranjas. Sem clubismo. Sem clubismo. Então pode chamar eles ali de forma... Vem, entra aí, laranjas! Olha como é que é que é isso. Vem! Fala, 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 sejam bem-vindos! Eita! O troféu vai pra minha casa, né, mano? Então, mas eu tô torcendo pra todo mundo perder hoje, mas sem clubismo, claro. Não, pô, tem que ser sem clubismo. Então, mano, sem mais delongas, vamos começar logo chamando o time da polícia! É isso! Ih, na puta! Caraca, caraca! Fala, família, fala, família, fala, família, fala, família! Arra total, hein? Cola, 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 cola... Ué, mas trouxeram o batalhão inteiro? Chegou pra botar ordem porque os moleques do Laranja tá quebrando tudo na rua, e a gente falou assim, mano, a gente vai colocar decisões aí de forma que a galera treta mais o RP. E eu vou te falar que polícia e Laranja treta tudo. É toda hora, toda hora. Toda hora. Cara, então eu desejo a vocês boa sorte no show, podem ir aos seus computadores aí, boa sorte à polícia, que vai começar a baguncinha porque tem muito jogo, né, família? Melhor de 11, quem fizer 6, quem fizer 6 ganha, botou a cara de novo, o Tink tá sem colete, eliminou o Gordin e foi eliminado pela Mari. E se não, vão alugar um imóvel na mente dela, e olha, mano, vem na cima da Mari, o Highlander inimigo Estevin e o Caio batam o Vidi. Não tem pixel pra ele, o Highlander tá com o piso de direita, tá cravado, vai dar muito ruim pro Caio, porque ele tá dentro do... ele vai ter que pular pra sair, ele vai ter que pular pra sair, a hora que ele pular o Highlander vai matar ele. Nossa, o Highlander é eliminado, pela bala do Caio, e a Mari levanta, olha isso, olha isso, olha a vibração, olha a vibração do Caio na cara do Gordin, 1 a 0 pros laranjas, só que, olha lá, nossa, pela bala da Larissa, a Mari nem viu de onde veio. A Mari nem viu de onde veio. Nossa, o Caio eliminou o Frizi, olha o Gordin, ela viu, nossa, bala linda dela pra cima do Caio, e o Estevin mandou muito bem. Olha o Caio matou o Highlander. Agora a Larissinha tá na pedra de costas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, perigo, meu Deus, perigo, o que que foi isso, perigo, o que que foi isso, perigo? É isso? Meu Deus do céu! Cadê a mãe? Calma, calma, calma. Posso ir pro palco? Posso ir pro palco? Vocês tem aí uma cara e uma coroa? Posso ficar com a coroa? Pode ser? Coroa dele? Quem cair escolhe se é PVP ou corrida? Coroa é a gente. Não, olha, não, olha, não, olha, não. Eu vi. Do jeito que caiu eu vou soltar aqui. Cara. Não, isso é coroa. O que que é cara e coroa? É coroa, é coroa. Peraí, peraí, peraí. Deu coroa. Presta atenção. A cara é do cara, é o quê? A cara é coroa e o número é cara. É PVP! É PVP! É isso! Não, não é não, não é não. Calma aí. Certeza? Alguém pesquisa no Google. Ganhou o coronel. Você quer consultar com o seu time? Vocês querem consultar ou você quer já? Aí. Mano, como que a gente não sabia sempre ter esse cara, é cara ou coroa? A voz da experiência? A equipe escolheu corrida. Corrida! Vamos continuar! A gente tinha conversado que havia a possibilidade da corrida contar vantagem pro time de lá e se vocês igualarem no PVP e a gente jogar moeda e cair corrida poderia ser o ponto fraco do time. Tá confiante mesmo assim? Confiante ou não tô? Nossa, o capitão! Que isso, cara! Ih! Já foi valendo! Vamos lá! Tá valendo! Olha a Mari! Ih! A Mari saiu muito na frente. É a decisão da final! Mesma estratégia do Patrick. Fez a mesma coisa. Eu acho que ele faz isso pra pessoa da frente dar uma menina. Ah, tá bom. Vou ganhar e acabar se distraindo. Isso é uma tática que... Que isso! A Mari bateu! Nossa, ele errou! Aparentemente o sonho dos Laranjas vai acabando por aqui. O Gabi já vai fazendo uma cara de preocupado. Não, todo mundo. Ih! Olha ele! Olha! Meu Deus! E a Mari tá chegando! Meu Deus! Fez a entrada. Agora é hora do salto com o Highlander. Ele não pode errar o salto. Se ele não errar, tá tudo bem. Pulou! Tá tranquilo, Highlander. Faltam três curtas. Vai gritar! Fazer! E não! A Polícia! A Polícia! A Polícia! A Polícia! Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês que a arquibancada mudou. Tem gente aí marcando presença pra torcer pra França. Tem gente marcando presença pra torcer pra Elements. Chega pra cá então! Elements! A Polícia! Tô com o chão! Contando malote! Fala meu mano! Sejam bem vindos a Baguncinha 2.0! Como é que tá? Como é que tá? Eu cumprimento o DRK toda hora, esse cara tá em todos os lugares. Esse cara aqui tá toda hora que tá aqui né? Toda hora! Ô Rafaão, eu tenho uma pergunta pra você. Você vai jogar os dois ou vai... Vou deixar os meus moleques. Já mostrei como é que faz, já vem aqui, já mostrei como é que se faz. 27K, MVP... Chamou a resposta. Eu tremei. Na outra, você lembra? Foi lá. Foi o MVP contra esse cara. 27K. Bora de corrida! 4... 3... 2... 1... Bora pra corrida! Deixa o carro, saiu pra frente. Vamos ver. Esse começo, se ele mantiver a concentração, não fica tão difícil. Lembrando que ele tem que... Não pode perder, nem nos checkpoints, né? Ó, ó, o Gaúcho chegou acorrendo. Bateu! 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 Ele bateu! Ele bateu! Nossa, o Wanderlei bateu ali. Olha só a distância. Aumentou a distância. Eu acho que aumentou a distância. Vai chegar na última curva agora. E a França vence de novo! Calma, calma, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. O Gaúcho. 3... 2... 1... Jogo da tela! Jogo PVP! Foi punido. Foi punido. Opa! O Croiz eliminado pelo Vitinho também. O Albara desceu agora. O Albara desceu agora. Vai tentar pegar o Vitinho de costas. O Vitinho foi pra cima dele. O Albara tentou trocar. Deu o rolamento. Pra cima dele. Agora tá no pixel de direita. Eliminado pelo Albara. O Albara tem um jogador nas costas dele, que é o Wanderlei. O Wanderlei viu. O Albara viu também. Tentou trocar tiro. Foi pro rolamento. Eliminado pelo Gallego. Acabou! 1 a 0 pra França. Vitória mais uma vez da França fazendo 1 a 0. Atirou no copo. Atirou no copo. Atirou no copo o Gallego. O Albara resolveu botar cara. Nossa! É o Croiz e o Albara. Os dois estão juntos agora. Contra o Wanderlei. O Wanderlei foi pra cima. É 4x2. O Croiz viu. Que bala do Croiz! 3 a 0, França. Tá ficando difícil pra Elements. Nossa! Pegou! O colete! Olha o Hort! Olha o Hort! Galego mandou mal pela primeira vez do dia que eu vi. Pinou no... Nossa! O Samurai vai ser ruchado. Vai ser ruchado. Vai ser ruchado. O Samurai... Eliminado o Samurai pelo Becker. É 5 contra 1. Agora é o Croiz. 5x1. 5x1. Olha o... Nossa! E é eliminado pelo Team Vitória da Elements. 4x1. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo. Tem muito jogo. E o Albara vai botar a cara. Eles vão botar a cara. Eles vão botar a cara. Eles vão botar a cara. Querem trocação. O Albara tem uma bala maravilhosa. O Albara leva os dois. Que jogada do menino do Albara. E o Hort mais eliminou. Ele não pegou. E o Brasil faz a eliminação. Só falta o Trembala. O Brasil já tem informação que tá ali. Se matar, acabou. Se matar, acabou. O Trembala vai tentar rotacionar pro outro lado. Viu que ele não vai conseguir sair. Ele vai tentar sair pro outro lado. É tudo ou nada? É tudo ou nada? É tudo ou nada? Acabou! Deu França! Deu França! Deu França! Acabou! Temos uma final. Temos uma final. Cara, acho que sem contestação, né? Esse evento aqui tá acontecendo. O Gabi tá me ajudando, tá acompanhando desde o começo. E ele é um cara muito ansioso. Sempre que a gente conversa de algum projeto, sempre que a gente conversa de algum plano, ele quer desenrolar, quer desembolar na hora. Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. E eu não sei como que a gente poderia fazer essa surpresa pra você, sem você querer participar e saber tudo como é que ia ficar pronto no dia seguinte. Então, nem sei se eu posso falar isso agora. Já posso? Então, mano, seja bem-vindo oficialmente a Laude. ser um novo contratado aí, mano. Mano, a gente teve que fazer tudo escondido dele, velho. Foi um rolê essa semana aí. Fala, gringa. Foi, velho. Na hora que ia gravar sozinho, a gente falava que era um take falando sobre a baguncinha. Tudo pra esse cara aqui ficar na surpresa de que vai ser anunciado, velho. Eu tô primeiro. Vamos conversar certinho depois, mas é isso. Oficialmente, você tá convidado. E aí, você topa? Só falta um sinal. Claro que eu topo. Seja bem-vindo a Laude! Eles vão pro computador agora. Vão se preparar pra começar aí a grande final. Vai ser corrida primeiro. Oh, sou fã dessa mulher, velho. Gostou da surpresa, amor? Agora eu entendi, Gabi, tudo. Não, tô igual o Gabi aqui ontem. Tá entendendo? Mano, surpresa me deixa sem reação. Não sei o que falar. Agora eu vou falar aí vocês aí, velho. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Imagina que eu vou jogar, velho. Bem-vindo ao meu mundo. Mano, que mapa é isso? Vai tentar rotacionar agora. Tem muito pique. Ih, ele vai subir lá embaixo. Chutei! Nossa! Deu sorte. Grudou. Ali ele não tomou dano. Mas tá tomando tiro. Ele não tomou dano naquele lugar porque ele caiu batendo ali. Nossa, que bala pra cima do Samurai. Tomou muito tiro de lado e o Cross contra ele. Ei! De nada. Pelo Samurai. O Vindy ficou matado. E o Brasil ali? O Vindy tá matado. Ele não viu, ele não viu. Mas o Brasil viu ele. O Brasil viu ele. Ele não viu. Olha o Brasil. Ó, feliz Brasil. Olha! Meu Deus! Nossa! O Galego viu. O Galego viu. O Galego viu o Highlander. O Galego viu o Highlander. O Highlander tomou muito tiro. Foi pra cima. Tá tendo que girar pra cima do Samurai. E pra cima do Galego. O Galego tá marcando ele. O Samurai... Nossa! Sobrou ele o Galego. Foi pra cima. Galego tá gravando o Marvel. Meu Deus! Eliminado! Vitória da França! A capacidade de todos eles de fazer a mesma função. E vai botar cara! Nossa! Meu Deus! A bala da Larissinha pra cima do Samurai. Olha a Larissinha. Meu Deus! E o Krois buscou Larissinha. O Krois foi lá e cobrou. Penalizou. Cobrou. Não deixou barato. O Krois foi lá e cobrou. 4v4 no mapa. Larissinha que vem jogando muito bem. Tá com 3 kills. Olha a trocação. O Krois buscou Ferize. Sendo que eles já sabem onde tá o team. Talvez eles estejam apenas buscando o Highlander. Vamos ver o que vai acontecer. O Krois tenta botar cara. Bater a safe nas costas do Krois. E o Kai buscou o Highlander. É só o team. Meu Deus! O team se jogou! O Krois... E olha o Krois! Meu Deus! O Krois pegou! O Krois pegou muito! O chão. O team tomando tiro de todos os lados. O Caio é eliminado pelo Krois. Ele foi e buscou. 2x1 pra França. Nossa! Olha! Olha o Highlander! Bala do Highlander pra cima do Krois. Que é outra! Que é outra! E a briga ali, ó. Samurai. E o Samurai tá no meio de 2 pixel e a line. Olha aí, mano. Olha a ferida do Ferize pra cima dele. 5x2, hein? 5x2. 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 E o Kai não viu. Vai ser penalizado pelo Vidi. Vai ser penalizado. Olha o Kai! Olha o Vidi! Ele não viu! Ele não viu! Eita! É eliminado ali o Caio pelo Vidi! Será agora, Galego, é a sua hora de brilhar? Brilha, moleque! Será que tem clutch? Será que tem clutch do Galego? Será que tem clutch do Galego? Ouviu! Ouviu! Já virou! Já virou! Já virou! Será que tem clutch? Será que tem clutch? Olha! Chegou depois! Nossa! Olha o Galeguinho! Matou um! Agora foi pra cima do segundo! É o Enio Felipe! Matou dois! Olha o Galego! Calma! Ele na Alicinha! Toma cuidado com as costas! Tem que tomar cuidado com as costas que o Raelander vai chegar! Olha o Raelander nas costas! Ele contra a Alicinha primeiro! Matou ele! Olha o Galego! Olha o Galego! Seu Deus! Será que vem o clutch? Será que vem o clutch do Galego? Vamos aguardar! O Vidi tá vindo pra cima dele! Meu Deus do céu! Calma, Galego! Ficou pro Pixel de esquerda pra ele! Olha o Prepare! Nossa! Tá pegando o foco! Tá sendo muito bem disputado! Tá muito gostosinho de assistir! A polícia cresceu muito nesse PVP, velho! Sensacional! O pessoal tava achando que ia ser atropelo! Nossa! O Caio voltou! Nossa! O Caio matou dois da polícia! O menino acordou! O menino acordou! Acordaram o Caio, tá? Calma! Oh! Girou! O Crossville! Olha o Vidi no pico de direita! A gente faz eliminação pra cima do Cross! Mas o Caio tá na direita! Galeguin tá indo pra cima da Larissa! É 3v3! Já viu ali o corpinho estirado! Dois corpinhos estirados! Olha o Galeguin! Nossa! Eliminado o Galego pelo Vidi! Que jogada do Vidi! Tá muito! Vidi, surpresa foi muito bom! Vem fazendo uma final incrível! E olha o pico que o Brasil tá pegando! Brasil viu! Será que é Ivara? Olha o Brasil! Eliminado o Vidi! Não, não, não! É 2v2! Tem a Larissinha ainda! É verdade! Os times que tão rodando muito separado um do outro, não sei se é pra pegar a passagem, mas o Caio pegou! Ele viu, ele viu! Ele viu! Mas a safe vai pegar ele! Ele tomou tiro no colete, a safe bateu, ele vai ter que sair, pescou e... Nossa! Larissinha! Agora é hora do... É agora, hein! É agora, hein! É muito dano! Highlanders 2v2! Vindo pra cima do Caio! Caio tá sem vida! Acho que ele viu o Caio ali! Ele pegou o visual! Ele viu, o Caio não viu! Ah, o Caio viu! Agora o Caio viu! Mas o Caio tá embaixo! Vai dar de cara! Olha o Caio nas costas dele! Vai dar de cara! Olha o Caio nas costas dele! Olha o Caio nas costas dele! Vai fazer a eliminação! Nossa! Eliminada pelo Highlander! Agora o Brasil tá na parte de cima! O Brasil vai... Quem disse que o Brasil quis esperar? O Brasil não vai esperar não! Quem disse que ele quis esperar? Olha o Brasil! Olha o Brasil! Olha o Brasil! Que vale! É! Filho de cara! Agora eu quero ver! Meu! É do Paroípar! Vamos lá! A polícia levou a melhor na corrida! A França levou a melhor no PVP! Tudo vai ser decidido agora! Dá um close! Dá um close! Esse aqui é o troféu da baguncinha! Daqui a pouco vai estar estampado o nome do campeão! Aí! Acaba no seis! Boa sorte pra todo mundo! Quem fizer seis primeiro! O Moringa tá em choque, irmão! É três contra dois! Olha dois! Dois contra dois que o Vindy acabou de eliminar o Galego! O Vindy acabou de eliminar o Galego! O Vindy tá maltratando! A Sara tá bem machucada! A Larissinha tá nas costas do Brasil! Eles vão se encontrar agora! Vão se encontrar agora! Vai se encontrar! Ui, ui, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! E isso é só o primeiro ponto da baguninha! Olha lá! Vai tomar gás o Vindy! Vai tomar gás o Vindy! O Vindy tomou gás! Ele tá meio que se prendendo ali! Meu Deus! Vai ter que dar a volta! Ele vai rotacionar por dentro do gás! Ele vai rotacionar por dentro do gás! E vai rotacionar! Meu Deus! Olha o Brasil! O Vindy tomou muito tanto do gás! O Vindy tá dentro do gás! Ele tá tomando muito tanto do gás ainda! O Vindy vai ser eliminado! O Vindy morreu pro gás! Não, não, não! O Samurai conseguiu fazer ele! O Samurai buscou! O Samurai já tá no Pixel junto com o Vindy trocando tiro! O Vindy no Rolls! O Vindy buscou o Samurai no Rolls! O Cross foi pra cima! O Cross foi pra cima! O Galeguin! Galeguin! Agora é o Highlander! É só o Highlander! Deu! 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 2 a 0 pra França, Coringa! Olha essa time de Galeguin e Cross! Essa dupla tem história, viu? Vai pra cima! O chefe começa a puxar o saco! Ele vai pra cima! Samurai faz uma eliminação pra cima do Highlander! São 5 contra 1! São 5 jogadores contra o Vindy! Mas é o Vindy! O Vindy vai girando! Mas é o Vindy! Será que agora vem o Clutch? Será que agora vem o Clutch? Ele começa a trocar de eliminado pelo Brasil! Nossa! Olha a pedra! O Brasil! Olha a pedra! A pedra! O Vindy! O Vindy tomou com os tiros do Samurai! Agora o Vindy faz o dinheiro pra cima do Brasil! Brasil e o Vindy! Eles dois! 1x1! Brasil e Vindy! Brasil e Vindy! Quem vai ganhar? Brasil e Vindy! 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 5 de 1 de novo! Meu amigo! A polícia sentiu! Olha o Felice eliminado! E o Caio paena! A polícia sentiu! 4x0! 4x0 pra França! Coringa! A polícia sentiu! E eu fico muito triste com essa decisão! Eu acho que tipo assim... Se deixar igualar pode ficar perigoso pra eles! E o Vindy viu! O Vindy começou a ver o Samurai! O ferido que merecia a eliminação pra cima do Caio! O Vindy tá marcado pra cima do Caio! Olha a bala! O Alessia que eliminou! Sem colete! Fez o rolamento pra cima do Vind Olha o Vind, eliminado pelo Vind 4 a 1 É isso É verdade O Kroos é o muito aluno do Vind Eu acho que ele não ouviu o Vind do lado dele O Vind tá embaixo do Kroos Eu acho que ele não ouviu E o Kroos e o Highlander estão ali, ó Se estudando Olha o Kroos Ele é maluco O Kroos é maluco Olha o Kroos Olha o Kroos Highlander provavelmente perdeu um pouco de atenção O Tim tá bem na frente do Kroos Eu não sei se o Kroos viu o Tim ali Eu não sei se ele sabe do Tim Ele não sabe Agora ele viu Olha a bola do Kroos Que bala Vamos ver o que ele vai fazer Ela não viu Ela viu Ela viu, ela viu Ela viu, ela viu Ela viu, ela viu Ela viu, ela viu Nossa, mano O Samurai fez a eliminação E é o Vind Vai com o Kroos O Kroos O Kroos Falou que aqui não Pode ser o último round É Now's the moment Now's the moment 7 points Começou Vamos fazer o barulho Até agora Parulho, barulho Não tem mais Tomou alguns tiros Olha o Kroos Faz a eliminação O Kroos Buscou o Vind Faz uma eliminação O Kroos tá com Vamos ver o que ele vai ser capaz de fazer agora Deu uns tiros E o Tim com o Galego O Galego que não veio pra esse mapa Tá com duas kills só Kroos matou o Vind Matou o homem da polícia 4x3 4x3 Perdeu metade do colete O Highlander também O Samurai vai avançando Vai pegar de costas Olha o Samurai Que bola É 4 contra 2 Que bala do Samurai Chegando o fim Olha o Samurai Tomou Olha o Highlander Matou o Samurai 3x2 3x2 Rolou O Kroos conseguiu rolar depois do Highlander E o Kroos vai Ele vai Ele vai Olha o Highlander Ele vem tornando nas costas dele O Highlander ficou ali Cuidado Meu Deus Eu acho que ninguém se descobriu ainda nesse momento Ele viu Ele caiu Nossa É pra acabar Olha meu Deus É campeão É campeão É campeão É campeão Os jogadores se cumprimentando Parabéns Que jogo Eu cravei né cara Eu falei que era 6x2 Você não me Parabéns Eu falei que era 6x2 Você também mandou muito Família Agora eu vou chamar a equipe campeã Vem pra cá a França Amassaram também Vai No 3 Tá preparado Todo mundo aqui 1 2 3 É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão O Kroos não caiu Com a mão de Deus É isso Nossa senhora Parabéns Para essa produção Maravilhosa Que tem paciência com a gente De fazer tudo isso acontecer Às vezes a gente fala assim Mano e se a gente colocasse isso Eles mudam São pacientes pra escutar Então essa produção é incrível Tá fazendo tudo isso acontecer Inclusive isso aqui Fui eu que pedi E eles falaram Mano você tá de sacanagem Eu falei por favor Aí tá aqui Meus amigos que estão sempre me apoiando Meu chefe que tá ali Sempre de acordo E acompanhando os nossos projetos Os fãs que estão em casa Torcendo Mandando energia positiva Os moleque Falou Mano Muita coisa acontecendo Não sei se eu tô bem Todo mundo abre a internet Geral apoiando A galera que veio Pra esse presencial maravilhoso Que mesmo não tendo ganhando Espero que tenha sido Uma experiência incrível E que isso é uma ideia Pra dar até visibilidade Pra todo mundo Porque eu não sei se vocês sabem Grande parte da galera que veio Leva a stream Como profissão Então espero que isso Seja aí mais um passo Pra eles irem pra outro nível Poder seguir o que gosta Seguir o que ama E pra vocês também Minha família Meus amigos Galera de casa Que me ama Que me acompanha Essa foi a bagunceia 2.0 Tamo junto Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau